Hoje vou-te mostrar como é que um desafio pode ser integrado no teu negócio para venderes mais. É isso que eu nos vou lá já a seguir. Ser empreendedor é uma jornada. Sobreviver, crescer e escalar. Na primeira fase, precisas de vendas. Porque simplesmente precisas de sobreviver. Pagar contas, pôr a comida em cima da mesa. Mas chega um momento que é preciso subir de nível. É a fase impacto. Aqui, a tua preocupação é crescer o teu negócio. Mas depois, se és um empreendedor preocupado em deixar uma marca nos teus clientes, no teu mercado, no mundo, então precisas de escalar. E essa é a última fase. O teu legado. Eu acredito que o marketing é o veículo que te vai ajudar a este caminho. E por isso, bem-vindo ao Kia Marketing Secrets. Olá pessoal, bem-vindos ao Kia Marketing Secrets. O meu nome é Ricardo Teixeira e hoje, hoje estou aqui sentado, a gastar no estúdio. Até porque o estúdio está em obras. E portanto, eu decidi fazer-te aqui uma aula sobre algo muito importante. Um tipo de lançamento que pode ajudar muito, muito nas suas vendas. Qual é? Desafios. Ok? O desafio é algo que pode ajudar de uma forma absolutamente espetacular. E para isso, eu vou só arrancar aqui um PowerPoint. Ah pois, ah pois, tenho PowerPoint. Ok? Hoje tenho um PowerPoint também para te apresentar e portanto, é isso que eu vou fazer já a seguir agora nos passos de vídeo. Por isso, agarra a caneta, agarra papel e prepara os motores. Vamos arrancar. Vamos falar então aqui de desafios. Ok? Desafio. E o desafio é algo que te vai ajudar mesmo muito, mesmo muito no teu negócio. O desafio é algo que nós queremos, quando fazemos este tipo de lançamento, nós temos que perguntar aqui, fazer algumas perguntas importantes. Primeiro, qual é o problema ou resultado que queres que o teu avatar obtenha ou que seja resolvido? Ok? Esta é uma pergunta fundamental para começares a planear o teu desafio. Depois, como é que o desafio realmente os vai ajudar? Ok? Porquê é que irão ver o desafio como algo de grande retorno, queres que tem ou dinheiro e ou dinheiro? E depois, para quem é que efetivamente é o desafio? Ok? Estão 4 perguntas que tu, se fizeres, vais começar a montar o teu desafio e que são fundamentais, fundamentais para que realmente tenhas um desafio e peras. Ok? Agora, muito rápido, o que é que é um desafio? São normalmente 5, 7, 14, 21, 30 dias, até pode ser mais, ok? Há quem faça 90 dias, mas eu aconselho a não ultrapassar os 30 dias. Ok? Depois, promessa objetiva, um resultado, um problema para ser resolvido, nada mais, nada menos. Tem de haver em cada dia uma formação e um trabalho, ok? Uma formação e um trabalho, porque é o chamado micro compromisso, quando a pessoa está a fazer alguma coisa todos os dias um bocadinho, ganha mais vontade de fazer mais, ok? E portanto, há aqui dois componentes que são fundamentais, um é conhecimento e outro é comunidade. E durante o desafio pode ser feito uma oferta, uma oferta, ou seja, uma venda de algo, que normalmente costuma-se fazer mais ou menos a dois terços do desafio, ok? Agora, muito importante, é importante que penses no gancho, ok? No gancho, ou seja, investe tempo a pensar no gancho. Qual é que é o título, o grande título do desafio? Por exemplo, no nosso caso nós temos o PI Digital Challenge, ok? É um desafio de 21 dias, um desafio de 21 dias, onde nós impulsionamos as pessoas a ter o seu primeiro funil de leads, ok? Totalmente automatizado e assim começar a engariar potenciais clientes. No que é dos outros dados que nós temos, temos um passo a passo para te ajudar a criar e lançar o teu primeiro funil de leads em apenas 21 dias para automatizares a chegada de potenciais clientes já, ok? Mesmo sem qualquer produto ou oferta, ok? Este é o nosso gancho para o nosso desafio, ok? E portanto, é importante, é importante, é importante, ok, investir tempo para o teu desafio. Depois temos a implementação técnica do desafio e aqui há várias coisas que podes utilizar. Podes utilizar uma coisa muito simples, tipo grupos de Facebook ou grupos de WhatsApp, Telegram, enfim, coisas do género, mas a comunidade é importante, por isso eu aconselho de que faças sempre um grupo e o mais fácil se calhar será fazeres no grupo de Facebook, ok? Agora, os desafios podem ser gratuitos ou com upsell, ok? Portanto, pode ser gratuito ou pago, normalmente os preços são relativamente baixos, variou entre 7 a 47, aqui uma gama grande de preços e dará-se um preço que é tipo no-brainer, ok? Que a pessoa diz, ok, por esse preço vamos a isso, ok? E depois vocês podem ter um order bump e dois upsells, ok? Se não sabe o que é um order bump, um order bump é muito simples, é quando temos uma oferta principal e temos lá uma caixinha que colamos no visto e aquilo adiciona à conta da compra inicial, ok? São dois upsells que normalmente se podem fazer e claro, temos um desafio em Portugal nomeadamente com os cartões de crédito e com os multibancos, ok? Porque quando há upsell o cartão de crédito às vezes pede o 3D Secure e no caso de multibanco aparecem duas referências multibanca para a oferta principal e para cada upsell duas referências e portanto as pessoas vão ter que pagar estas várias referências, o que não faz a mesma coisa que normalmente acontece que é o one click upsell e que facilita muito as respetivas compras, não dá, ok? Mas por exemplo, deixa-me dar um exemplo de upsell, ok? O desafio pode ser gratuito e o upsell pode ser o VIP, por exemplo, ou seja, no grupo Facebook é os lives, é os lives diários, ok? E tu podes ter um VIP de Zoom, no Zoom, ok? E o order run pode ser mais tempo de acesso à informação, ok? E portanto, e depois tens a promoção do desafio e a promoção do desafio podes ter anúncios diretos para o desafio, podes ter anúncios para a recompensa e depois na página das sessões anúncios do desafio, nas redes sociais, no canal do YouTube, nos grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram, tudo o que tiveres e claro, na tua lista de e-mail, ok? Se tu fizeste isto, se tu fizeste isto, se fizeste todas estas, se pensares nestes componentes, claro que há muito mais a ser dito em relação ao desafio, claro que sim, nós no KDF, nós no KDF, no que há disto framework, falamos exatamente de forma muito profunda em relação ao desafio, mas não quis deixar de dar-te aqui um overview daquilo que tens de pensar quando fizeste um desafio. Se pensares pelo menos naquelas 4 perguntas que eu inicialmente, e se responderes a cada uma daqueles 4 perguntas de forma clara, objetiva, tu vais ter um desafio com grande probabilidade de ter sucesso, ok? Um dos grandes erros que as pessoas cometem é tentar fazer um desafio para toda a gente, ok? E quando nós queremos falar para toda a gente não falamos para ninguém, ok? E portanto, preocupa-te em resolver uma única coisa. Por exemplo, nosso desafio, resolve funil de leads, nem é funil de forma genérica, não é funil de vendas, funil de leads, funil de tudo e mais alguma coisa, não. É um funil de leads, potenciais clientes, ok? Muito focado. E portanto, foca-te numa só coisa e resolve uma só coisa. Porque a partir daí, quando a pessoa ganha esse momento, quando ganha, quando tem o sucesso esse desafio é muito mais fácil subir na tua escada de valor para o teu próximo produto, ok? Agora, se alguns destes conceitos para ti são um boquinho confusos, etc, então eu convido-te a estares presente no nosso projeto 1 em 5, ok? O projeto 1 em 5 que vai acontecer aqui nas datas estão aqui em baixo na descrição, e portanto, aproveita porque é gratuito e online, ok? Só mais um aspecto importante, em relação aos desafios. Os desafios, tal e como eu disse, podem ser pagos como podem ser gratuitos, ok? Como pode haver um mix em gratuitos e com upsell de pago, ok? Agora, uma das coisas que podes estar a perguntar é, ok, como é que eu utilizo isto, os desafios? Se calhar para produtos digitais é mais simples, mas como é que eu faço para eventualmente produtos físicos ou serviços presenciais? Muito simples. Pensa naquilo que resolve, ok? Se ponhamos que queres vender máquinas de costura, então faz um desafio, um desafio que meta costurar, ok? Porque depois o objetivo das pessoas tem que utilizar uma máquina de costura para fazer aquilo que estás a fazer. Se venhas a vender artigos de cozinha, então faz uma receita que meta os artigos de cozinha, ok? Portanto, o que é importante é perceber o desafio, quando queres vender um produto físico, o ideal, depende do produto físico, mas o ideal é englobares na jornada do desafio, ok? Na jornada do desafio, depois ali podes vender, inclusive podes vender esses, alguns artigos que vão ser necessários durante o desafio, vender no ato da pessoa se registar para o desafio, ok? É uma outra forma. Portanto, pensa sempre o que é que eu posso resolver? O que é que eu posso resolver que seja objetivo, que seja claro que as pessoas ganhem algo, seja tempo, seja dinheiro, seja rapidez, ok? Está ligado ao tempo, não é óbvio. E portanto, se fizeres isto com pouco foco, se fizeres com orientação, vais ver que vais conseguir ter o teu desafio de forma absolutamente espetacular e que as pessoas vão querer fazer mais, ok? Então agora sim, um grande abraço sem força, sem energia e acima de tudo com muito gui e espera aí pelos comentários sobre o teu desafio, tá? Então vá, um abraço.